Foi no baile de favela Que eu vi ela jogando rabeto Foi no baile do madela Que eu vi ela jogando de vaca Bota, 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 bota Com o cardoso vai te botar com pressão Bota, 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 bota Produções, nós tá no pique hein, pique Bob Esponja e Patrick Vamos lá Ketlin Foi na quebrada eu conheci uma mina chamada Ketlin Ela gosta de sentar, de kickar pro chefe Ela gosta de sentar, de kickar pro chefe Esse é o hit, inovidamente vira chiclete E essa é mais uma para Ketlin Ket, 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 é o vulgo da mina que paga um boquete Ket, 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 é o vulgo da mina que paga Ela sobe, ela desce, ela sobe, ela desce E eu vou mandar no baile, que o baile estremece E aí Ketlin? Ket, 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 é o vulgo da mina que paga um boquete E aí Ket, 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 é o vulgo da mina que paga um boquete E aí Ket, 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 é o vulgo da mina que paga um boquete E aí Ket, 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 é o vulgo da mina que paga um boquete E aí Ket, Ket, é o vulgo da mina que paga um boquete E aí Ket, é o vulgo da mina que paga um boquete E aí Ket, é o vulgo da mina que paga uma Não avisa, tem problema não Vou encher de leite vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de sucozão Vou encher de leite vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de sucozão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de sucozão